Estamos de volta com o Morning Show dessa sexta-feira animada, sexta-feira 13, recebendo aqui hoje o Major Olímpio comentando com a gente os assuntos aí que estão no noticiário, assuntos da política. Vamos lá, Vini, vou com você agora com o destaque do noticiário nessa sexta-feira, mais um deles, né? Uma homenagem prestada por um vereador do PSOL, vejam vocês, do Rio de Janeiro ao ditador norte-coreano Kim Jong-un gerou uma onda de reações, não era pra menos, né? Ditadura é ditadura em qualquer lugar, né? Seja em Cuba, na Venezuela... Você vê se o coreano não tá ameaçando ele. Na Coreia... Você vê o fantasma em Brizola, né? Conta a história pra gente. Quando a gente acha que já viu de tudo, né? Vem aí agora o vereador Leonel Brizola, que vocês já associam, obviamente, o nome ao avô dele, Leonel Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro. E agora o Neto acaba promovendo aí este episódio lamentável, que foi de conceder uma moção de louvor ao ditador norte-coreano Kim Jong-un. Essa moção, Edgar, ocorreu há 20 dias atrás e só foi revelada agora pelo jornal O Globo, que também revelou que ele se reuniu aí com alguns representantes diplomáticos da Coreia do Norte em um encontro organizado pelo Centro de Estudos da Política Sonho do Brasil. No texto da moção, Edgar, o Leonel Brizola justifica essa homenagem por todo o esforço de seu povo e de seu máximo dirigente, no caso Kim Jong-un, na luta pela reunificação da Coreia e a necessária busca da paz mundial. Obviamente. Parece piada. O Denis Rodman não é amigo do Kim Jong-un? O Denis Rodman não é amigo do professor Raimundo na escolinha. Fala que não é verdade esse bilhete. Parece piada, mas não é. É verdade. Obviamente que isso gerou uma série de reações a esta moção, inclusive por pessoas do próprio partido, o PSOL. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas dessas reações, mas pelo Facebook, o Leonel Brizola tentou ainda mais se justificar por essa moção. E aí ele disse o seguinte, Paulinha, que pelas conversas de paz estabelecidas na península em 2019 e a unificação e desnuclearização da região é de interesse global e não faz bem para o mundo isolar e discriminar a Coreia do Norte. E o que tem a ver com o vereador de Câmara Municipal? Ele conseguiu, nós estamos falando disso. Aí, tá vendo? Ele explicou um pouquinho mais ainda num vídeo que ele gravou ao lado de um quadro do vô Leonel Brizola. Só não sei se o vô que já está morto gostaria muito. Tá na mão aqui, vamos ver. Bem, é um lugar que há 20 dias atrás fizemos uma exposição aqui na Câmara dos Vereadores sobre o centenário da resistência coreana contra a invasão imperialista japonesa. Na ocasião apresentamos uma moção ao povo coreano por sua luta no processo de paz, pela unificação da Coreia e principalmente pelo fim das armas nucleares. Nosso mandato sempre pautou pela diplomacia brasileira. No momento que a nossa diplomacia brasileira está sendo achincalhada no mundo, nós temos o compromisso de promover a paz mundial e a autodeterminação dos povos. Até o pessoal do PSOL ficou... Pois é, eu vou mostrar aqui algumas... O pessoal coreano também quer ter autodeterminação, não se ficar sob julgo do ditador, né? O diretório do PSOL no Rio de Janeiro, Liz, diz que a homenagem foi através de uma moção individual solicitada pelo parlamentar, a qual, segundo o regimento da Câmara Municipal, não necessita de apoio nem de votação e que esta ação não foi construída coletivamente pela bancada e não representa a posição do partido. O PSOL afirma ainda que o líder da Coreia do Norte é acusado de inúmeras violações de direitos humanos, dentre elas perseguições políticas, prisões arbitrárias e restrições às liberdades de expressão e de imprensa. O PSOL reafirma o seu compromisso na defesa da democracia e dos direitos humanos. Alguns integrantes do partido também se manifestaram, Edgar, como o deputado Marcelo Freixo, que pelo Twitter escreveu que respeita muito o vereador Leonel Brizoli, o trabalho importante que ele realiza no Rio, mas que a homenagem ao ditador norte-coreano foi uma manifestação individual da qual ele discorda. Diz Marcelo Freixo, Me oponho a todas as ditaduras porque a democracia é, para mim, um princípio inegociável. A deputada Sâmia Bonfim também escreveu Discordo veementemente da moção de louvor ao ditador norte-coreano Kim Jong-un, dada pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, através do mandato de um parlamentar do PSOL. Não compactuamos com isso. Não há socialismo possível com violação de direitos humanos e sem liberdade. E o deputado David Miranda retuitou a Sâmia e disse Concordo, a Coreia do Norte vive sob uma ditadura que persegue, tortura e mata opositores. Um regime autocrático. Não tem nada de socialista. Discordo veementemente da homenagem emprestada ao ditador Kim Jong-un pelo vereador do PSOL. Não representa a opinião. Eu que achei que só no PSL tinha doido. Eu acho que qualquer partida. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Obrigado, Brizolinha. Não é doido, não. Mas o Major... Ele está achando ele sensato. Não é doido, não. É sensato. É sensato segundo o pressuposto do partido dele, que é socialismo. Ele revelou o subconsciente do PSOL, que eles não dizem. Vamos ser sinceros, né, gente? A gente defende, tem gente direita defendendo ditadura no país, tem gente de esquerda, mas a diferença básica entre as ditadoras de direita e esquerda é a direita capitalista, democrática, conservadora, foi a única que se casou com o advento do capitalismo liberal. A democracia liberal só conseguiu se casar com o capitalismo, porque ambos pressupõem liberdade. Liberdade de costumes, liberdade econômica, liberdade de ação. Então, todos, todos os governos socialistas da história, do Partido Socialista e Liberdade, foram ditaduras. Todos. Alguns socialistas comandam países hoje em dia, mas é um capitalismo adocicado por um princípio sociodemocrático. O ideal socialista sempre foi, historicamente, autoritário em si. E sempre colocado, sempre foi colocada uma promessa futura de uma utopia que está por vir. Então, a Sâmia tem que estudar a história quando ela acha que o ideal socialista não tem nada a ver com violência, prática de crime, autoritarismo. Toda a história de todos os governos socialistas na história foram autocráticos, violentos, agressivos e incisivos. Socialismo e liberdade não existem como uma união, uma junção. Brizola, o Leonel Brizola, o Netinho, está ideologicamente certíssimo, de acordo com os pressupostos da psique involuntária do seu país. Ele foi burro, note bem, foi burro na estratégia. Porque é isso que seus companheiros pensam exatamente a respeito de um princípio de democracia burguesa, liberal. Eles acham que as corporações comandam tudo, acham que são outras instituições. Eventualmente, o Brizola foi, mais uma vez, burro na estratégia, mas correto na essência do que é o Partido Socialista. O cavou a expulsão para ganhar notoriedade. É, pois é, assim, essa, 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 Ele cavou a expulsão. Major, ele cavou o pênalti. Considerando que, considerando que tem as, as ditaduras de, de, de predileção de ambos os lados, da direita, da esquerda, é uma visão teórica que o Adriles apresenta. Não, não é teórica não, é histórica. Não, você apresenta uma teoria baseada... Não, é histórica. Então, mas você apresenta uma... Os governos socialistas, essencialmente, sempre foram ditatoriais. Não, mas... Não, deixa eu completar. Eu não acho que o PSOL hoje, se tivesse no poder, seria uma ditadura. Por exemplo, eu discordo de você nesse ponto, por exemplo. Mas eles gostariam de implementar uma. Eu acho que as questões... Então, isso é uma visão tua. Pode ser uma chacota, não sei. Não, é uma teoria. Aí é uma teoria. Identifico como uma chacota. Não é uma chacota, é uma teoria. Mas, assim, o que eu acho que fica, às vezes, engessado num pensamento unicamente teórico, que fica bonito no texto, mas longe da realidade, é que as coisas mudam. Os partidos, as ideologias mudam. Dentro do conservadorismo, tem pessoas que pensam diferente. Se você pegar dentro do conservadorismo, você tem um espectro ali variável de ideais, né? Dentro daquele espectro político. E na esquerda é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente vive tempos em que faz-se questão de se fincar uma âncora num passado, teorizando uma questão, e fica longe um pouco da visão realista que a gente tem, que é a da política que o senhor faz. do dia a dia ali, de mostrar através das suas atitudes, das coisas que o senhor tenta propagar e implementar na sua atuação política, como sendo de uma visão atual, contemporânea. Mas a realidade é uma história, Edgar. Isso, sem a menor dúvida, se fincar em questões programáticas, muitas vezes, de partidos ou de ideologias, você traz, às vezes, uma discussão inexistente para o momento. É a mesma coisa aqui, nós ficarmos remoendo. Período 64, 79, um momento que foi de exceção com governos não eleitos, governos militares. Toda vez que você entra nessa discussão, eu vejo lá no plenário. Quando você não quer chegar a nada, a gente começa a discutir isso. Mas, e hoje a gente tenta, a sociedade está cobrando a gente, posições pragmáticas. Vamos resolver essa situação? Por exemplo, olha, pacote anticrime. Você acabou tendo, de certa forma, um acordo com a esquerda, direita, oposição. Falou, o país está precisando de uma resposta disso. Reforma da Previdência. Ah, eu quero, não quero. A população disse, eu preciso de sair, não tenho outra saída. Aí ia ser pragmático. Agora, você criar fatos políticos, faz parte do jogo. O vereador do Rio de Janeiro está meio caído lá, sumido na política. Mas senador... No final das contas, é isso mesmo. Está meio caído lá, fala, pô, eu vou criar um negócio desse aqui, vai gerar um tumulto de sair. De repente, está insatisfeito no partido. Ah, eu vou ali, vou me jogar na área, vai que é pênalti, me expulsa. Eu vou para outro partido, está chegando um ano de eleição, eu estou sem bandeira. Infelizmente, a gente já vai ficando macaco velho nisso aí. Mas senador, a prática, a prática, a prática, muitas vezes... Não dá mais tempo, Adriles, agora 11 horas...